Oi meninas, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que já era pra ter ido pro ar há algum tempo, mas eu não tava gravando o vídeo ultimamente e eu já tinha gravado esse vídeo uma vez, mas aí quando eu fui editar eu vi que ele tava meio desfocado, então eu preferi não postar. Então eu peço desculpas desde já pras meninas que já estavam esperando por esse vídeo. Mas hoje, finalmente, eu venho ensinar vocês a fazer depilação egípcia, que é a depilação na linha. É uma coisa muito simples, sem segredo nenhum, e que você vai poder economizar quando você for depilar no salão ou então mudar de técnica se você já depila em casa. Eu fiquei meio relutante pra fazer esse vídeo, até cheguei a perguntar num grupo no Facebook, porque eu tava achando que era antiético da minha parte, por amigas minhas, trabalharem com essa depilação. Mas eu vi que já existem alguns vídeos no YouTube sobre essa depilação, eu assisti, e eu não gostei de nenhum, assim, pra falar a verdade, então eu resolvi fazer o meu. E aí saiu esse peso da consciência e eu vim gravar, assim, pra vocês. Eu acho que vai ser bem válido, vocês vão gostar, além de não gastar nada, né, porque uma linha de costura, que é o que usa, acho que é uma coisa que todo mundo tem em casa. E se não tiver, também é uma coisa muito barata. Sem contar que quem é sensível à depilação, à cera, vai poder adotar a depilação na linha. Bom, vamos começar. Eu vou cortar aqui o tamanho da linha. Essa daqui é uma linha normal, existe uma linha própria pra fazer essa depilação. Eu não tô lembrando agora, pra falar a verdade, eu não tô lembrando o número dela, mas depois eu vou pesquisar e deixo na descrição do vídeo. Eu costumo usar essa linha de costura mesmo, porque foi a que eu mais me adaptei. E, assim, eu não sei se existem outras técnicas de fazer essa depilação. Eu conheço duas, mas a maneira de você se autodepilar é essa, porque a outra passa no pescoço. Você tem que ficar fazendo um movimento com o pescoço, acho que não dá nem pra explicar. E eu prefiro essa, porque a outra eu acho que machuca um pouco. Tanto pra fazer em mim mesma, como pra fazer em alguém. E aí, você vai cortar um palmo e meio, mais ou menos, da linha dobrada. Acho que é um palmo e meio mesmo, deixa eu conferir. É, mais ou menos um palmo e meio, já ela dobrada no meio. Um palmo e meio, ela dobrada no meio. E vai dar um nozinho nas pontinhas. Fechando essa circunferência. E aí, vai colocar os dedos dentro dessa roda, que não é roda. Vai colocar os dedos virados pra fora. Tira o polegar. Uma da mão, uma das mãos. Só uma, a outra fica parada. Vai rodar sete vezes. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Eu não sei se tá dando pra ver aí, mas o nozinho veio parar aqui, perto dessa linha onde tá enrolado. Então, eu vou rodar pra que esse nozinho venha pra cá, pro canto, pra não atrapalhar. E é essa parte enrolada aqui que vai tirar o nosso pelinho desde a raiz. Eu quero deixar isso bem claro. Isso não vai cortar igual o pesto barba. Vai tirar o pelinho desde a raiz, como se fosse a depilação na cera. Inclusive, eu acho que tira mais pelo que na depilação na cera, porque às vezes na cera a gente tem que vir com uma pinça. E aí, o movimento da depilação egípcia é que quando uma mão fecha, a outra abre. E quando uma fecha, a outra abre. E é só isso. O segredo é você treinar esse movimento pra não fazer ele muito devagar, senão dói mais. Quando eu aprendi, eu treinava no meu joelho. Eu fazia assim com o meu joelho. Eu não sei se tá saindo aí. E ia fazendo. E aí, depois eu passei pro buço. Eu não posso fazer em mim de verdade, porque eu tô fazendo depilação a laser agora. Eu acho que eu nem preciso falar mais dos barulhos externos nos meus vídeos. Então, ignora. Mas, eu vou simular pra vocês, como se eu estivesse fazendo a depilação egípcia em mim, pra vocês aprenderem como que é que se faz. Assim, como se autodepila. O segredo da depilação egípcia é que quanto você mais estica a pele, menos vai doer. E os lugares mais sensíveis costumam ser perto da boca e perto do nariz. Quando você dá a primeira puxadinha, ela dói mais. Mas depois parece que a pele vai adormecendo e você não vai sentindo tanto. Então, aqui ó, pra fazer esse cantinho, a gente estica assim. E aqui, pra fazer no meio, a gente faz assim. E aqui no cantinho, a mesma coisa. Feito isso, a gente vai passar um pouquinho de água filtrada em temperatura ambiente pra acalmar a pele. Vai ficar um pouquinho vermelho e um pouquinho inchado em algumas pessoas, em outras não. Mas, assim, é bem menos em relação à depilação na cera. Eu, por exemplo, quando eu depilava na cera, além de sentir mais, eu ficava muito inchada e muito vermelho e custava sair. E na depilação, na linha, não. Ficava um pouquinho inchada, um pouquinho vermelho, mas era bem menos e saía muito mais rápido. Então, a gente passa um pouquinho de água filtrada, deixa secar ao natural. Pra que a pele acalme. E se você tiver a loção de tilha em casa, eu acho que não é uma coisa muito comum da gente ter em casa, mas se alguém tiver, passa a loção de tilha, que é uma loção calmante. Essa cera, comparando com a depilação... Essa cera, não. Essa depilação na linha, comparando com a depilação na cera, tem suas vantagens. Por exemplo, se você já tem predisposição à mancha, por exemplo, na depilação na cera, é bem provável que você vai manchar. E na depilação na linha, não. Porque a depilação na cera tem os produtos químicos que vão manchar a sua pele. E a linha só vai vir e vai puxar o fio, ela não agride tanto a pele, assim. Mas tem... A gente tem que ter em mente que quando a gente depila, a gente não pode passar em seguida filtro solar, creme, que isso pode manchar também a pele. Pode não ser do produto químico da cera, por exemplo. Mas voltando ao assunto, se você tem, então, predisposição a manchas, é bom que você experimente a técnica da depilação egípcia, pra você ver que ela não vai agredir sua pele, ela não vai acentuar sua formação de manchas. Se você tem sensibilidade a algum produto químico da cera, por exemplo, essa é a sua depilação ideal, porque não tem produto químico nenhum. Se você tem predisposição à linha de expressões. Acho que isso... Acho não. Isso todo mundo vai ter um dia, mas tem gente que tem uma predisposição mais acentuada. Então, você vai acelerar mais ainda esse processo. Isso pra qualquer pessoa, que é acentuada ou não. Então, você vai acelerar mais ainda o processo de formação de linha de expressão, se você estiver fazendo com a cera, porque vai friccionando e vai lesando a pele muito mais. E com a linha, como eu já falei, com a linha isso não acontece. A pitose, por exemplo, é uma coisa... Deixar, assim, caído é uma coisa que não acontece com a depilação na linha também. E, assim, eu não sei se isso é em todo mundo, mas eu, quando eu fazia em mim, eu notava que o pelo demorava mais a nascer, além de tudo. Bom, eu acho que eu já falei tudo. Eu, sinceramente, eu não tô lembrando de nada assim que ficou pra trás. Tenho quase certeza que eu falei tudo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou do blog. Eu vou responder todos. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo falando mais dessa depilação, explicando, mostrando como que faz em alguém. Mas eu acho que, assim, dá pra pegar a técnica. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês economizem no salão ou que mudem de técnica em casa. E depois me digam se você, assim, se você notou uma diferença. Todo mundo nota uma diferença depois de um tempo. Então eu quero que vocês me deem esse feedback pra saber o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa mais uma vez pela demora do vídeo. Até o próximo. Tchau! Tchau!